Quem nunca se deparou com um esquadrão cheio de lançadores de mísseis no Warzone e passou um pouquinho de raiva porque tudo que eles fizeram foi chover um monte de rockets em cima do seu time e conseguir os abates? Pra completar, se você consegue reduzir a distância e chegar pertinho deles, ainda chove um monte de pacote de C4 no seu pé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, os explosivos. Eu sou o Ogro e eu fico muito feliz de trazer pra vocês informações fresquinhas e que são difíceis de achar na internet. No meu primeiro vídeo sobre equipamentos letais no Warzone, eu falei que o C4 dificilmente seria utilizado como equipamento letal dentro do Battle Royale. Isso mudou muito das primeiras semanas pra cá, dado a quantidade e o poder dos veículos no Warzone e também que os jogadores descobriram uma maneira de detonar o C4 mais rápido. É só você apertar duas vezes o botão de ação, por padrão é a tecla F. Dessa forma você consegue detonar o C4 rapidinho, em questão de 1 segundo, você consegue até causar dano em si mesmo se você quiser. Isso é mais rápido que qualquer granada, a Centex demora 1 segundo e meio pra explodir, a H é 2 segundos e meio. Além do mais, o dano do C4 é ainda maior, causando 150 de dano se o seu alvo estiver no centro da explosão. Além do mais, é nítido que o C4 causa dano agravado a qualquer veículo, já que apenas uma carga do nosso querido pacote consegue explodir qualquer um dos veículos do Warzone. Outra vantagem do C4 em relação aos outros explosivos é que como ele está uma escolha muito popular, é comum que você derrube um adversário e ele drope C4 pra você, de forma que você fique com duas cargas durante o jogo inteiro. Agora vamos falar dos lançadores de mísseis, que estão se tornando opções muito populares no Warzone, principalmente o RPG, e nós vamos entender por quê. O RPG foi uma escolha muito utilizada pelos jogadores nas primeiras semanas de Warzone, já que quando você caía no Battle Royale, ele era um dos lutes comuns, brancos, que estavam presentes no chão. A partir daí e do fato que o poder de parada do RPG é muito interessante, e além do fato dos veículos serem difíceis de lidar com apenas tiros, com apenas bala dentro do nosso querido Battle Royale, o RPG se tornou ainda mais relevante. Devo dizer que a partir de agora eu vou fazer um levantamento aqui de todos os lançadores, e no final nós vamos fazer um comparativo entre todos eles. Uma característica comum entre todos os lançadores é que todos eles causam a derrubada quando acertados diretamente no corpo. Então se dispararem em você e você matar o míssel no peito, lamento, o dano do explosivo será diferente, você vai ser imediatamente derrubado porque você tomará mais de 300 de dano. Adicionalmente, nenhum dos lançadores perde dano com a distância, o que é muito comum de acontecer com as balas. Agora nós vamos tratar do perfil de dano que acontece quando você acerta no pé do jogador até quando você acerta na área exterior da explosão. O RPG, se você acertar imediatamente embaixo do jogador, imediatamente no pé do jogador, ele causa 150 de dano. O alcance da explosão do RPG é de até 10 metros de raio, e na borda exterior do raio da explosão você leva 30 de dano. O lançador pila causa 135 com dano no pé, e na borda exterior do raio de alcance você leva 80 de dano, porém o alcance do pila é de apenas 7 metros e meio. O lançador estrela causa de 135 a 50 de dano na borda exterior da explosão, porém o alcance dela é muito pequenininho, de apenas 5 metros e meio. E o Joker causa 300 a 100 de dano na borda exterior, porém o alcance da explosão é de 15 metros. Vale a pena falar do decaimento dos projéteis enquanto comparamos os lançadores de mísseis. O RPG tem uma trajetória determinantemente retilínea, mas após alguns metros, 80, 100 metros, ele dá uma leve desviada para qualquer uma das direções. Ele dá uma entortada, então para você acertar alvos a super longa distância, o RPG, ele é um pouco fraco em relação a outros lançadores. O pila causa com que o seu projétil faça uma trajetória determinantemente reta, porém ele vai caindo com o tempo, como se a gravidade estivesse puxando o seu míssel. E é fato, né? Isso acontece mesmo. Então ele tem um decaimento com o tempo, ele vai fazendo uma curvinha. O Estrela é um lança-mísseis que inicialmente foi projetado para ser um sniper dentro do jogo. Se você notar bem, o Estrela tem uma mira de sniper com a qual você pode segurar a respiração, inclusive, para ficar mais quieto. E é o nosso lançador usado a super longas distâncias. A trajetória do míssel é completamente retilínea e a velocidade do projétil é enorme. Então é razoável concluir que o Estrela vai acertar exatamente onde você estiver mirando e mais rápido do que você pensa. O Joker é um caso à parte porque ele precisa travar em alvos. Ele não atira se ele não estiver travado em um veículo ou em uma região. E a trajetória do Rocket é primeiro subir e depois cair como se fosse um morteiro em cima do alvo, em cima da região onde você travou. Então é um lança-mísseis completamente à parte. A gente vai tratar pouco do Joker aqui, até porque durante as análises que a gente fez, ele se provou ser menos interessante e mais inconsistente para ser usado dentro do Warzone. Aqui nós temos uma tabela muito interessante retirada do Exclusive Ace. É o tempo para atirar e o tempo de recarga de cada um dos lançadores. Você já deve ter notado que você não consegue atirar o lançador sem que você mire ele. Você não consegue simplesmente apertar e sair o míssel. Você precisa primeiro puxar o ADS e depois sair o míssel. Então o Pila tem um tempo completo de 617 milissegundos, Estrela tem 534ms, o Joker quase 2 segundos entre a puxada, o travamento da mira e a soltura do projétil e o RPG de 584ms. Então aí, em geral, tirando o Joker, a consistência da puxada de mira e do tempo para atirar de todos os lançadores, ela está ali, é consistente, parece mais ou menos a mesma coisa, o Joker destoa muito. E agora o tempo de recarga dos lançadores, que é extremamente importante. Pila com 4.4 segundos, Estrela com 4.4 segundos, o Joker com 2 segundos, o que é interessante, né? Já que é um trambolho, ele se recarrega extremamente rápido. Não sei como, você joga um míssel no chão que você acabou de disparar e tira o outro de dentro das calças, não sei o que eles fazem. E o RPG com 1.85 segundos. Devo dizer que com a vantagem de amplificado, a recarga do RPG cai para 1.2 segundos. Então, a cadência do RPG é absurda, porque você consegue recarregar o lança-mísseis muito rápido e atirar de novo. Então, apenas para concluir aqui toda a nossa coleta de dados, o melhor lançador para lidar com infantaria é, sem dúvida, o RPG-7. Ele tem um tempo até atirar de meio segundo, ok, é consistente com os outros lançadores. Porém, a munição que ele tem de reserva, 7 rockets, 7 disparos no total, é extremamente grande. É muito abusiva para você lidar com pessoinhas dentro do orzone. O alcance da sua explosão de 10 metros é absurdo para você lidar com gente que está dentro de um bunker, dentro de uma casinha, dentro de um prédio. O tempo de recarga é absurdo com 1.2, se você estiver usando o perk de amplificado. E ele tem facilidade de derrubar a maioria dos veículos. O único veículo que ele não consegue explodir com apenas um tiro é o caminhão. Em contrapartida, o Pila, na minha opinião, é a opção mais indicada se você quiser lidar apenas com veículos. Se você quiser lidar com infantaria, ele serve também, porém o tempo de recarga é quase 4 vezes maior que o do RPG. O alcance do seu dano a partir do ponto de explosão não é bom. O do RPG é de 10 metros, o do Pila tem um raio de 7,5 metros, então o RPG causa mais dano mais consistentemente. Tirando que o Pila, se você não está travado em algum alvo, a trajetória do seu projétil é um pouco prejudicada em relação à trajetória do RPG, que é majoritariamente retilínea e só desvia depois de uma certa distância. O Estrela e o Joker são escolhas extremamente pontuais, extremamente de nichos e eu não recomendaria que você colocasse no seu loadout nem o Estrela nem o Joker, pois com certeza você se encontrará em situações onde você vai sentir falta de ter ali opções, de ter versatilidade, que com esses dois lançadores você não terá. Espero que vocês tenham gostado das informações que a gente trouxe aqui hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar qual tipo de lançador e qual tipo de explosivo você usa nos campos de comentário. Inscreva-se no canal, um grande beijo do Ogro e até a próxima!